Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazário e pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa série de World of War, só que hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá galera? A gente vai fazer a batalha contra a rainha das valquírias que ficou faltando no conselho lá, tá bom? Então vamos lá, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí pra não perder nada do canal, beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! A Vinheta! Cuidado com ele! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Ah! 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 Inimigo atacando! Ah! 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 Eu estou pronto! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Sigrun, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das valquírias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum. Mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderemos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a benção eterna das valquírias. Bom, conseguimos. Acho. Você não me parece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa. Fico contente por termos libertado as valquírias. Tanta coisa podia ter sido cuidada, se ao menos eu... Você mesmo disse, cabeça. Isso não importa mais. Estrafaçando. Olha, isso é bem animador vindo de você. Estou de bom. Os anões vão fazer pontos o meu. Seu pai só pensa numa coisa, né, rapaz? Com certeza. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou deixando outras sugestões de vídeos aí da playlist da série do canal na tela para vocês conferirem. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!